também um trabalho com cada vez mais qualidade, com mais independência e mais autonomia dentro daquilo que a gente decidiu fazer aqui pra entregar pra vocês. Queria agradecer ao Pedro Zambarra, da Letícia Gonçalves que tá acompanhando a gente aí, pedi pra que compartilhem nas redes o certo de você, pode botar na tela aí Maico, aí ó, Pedro Zambarra tá aí com a gente com drops de jogos, inclusive Pedro, queria deixar aqui minha solidariedade a você, né? Sua página foi hackeada também no Facebook, compartilhei lá no na no Twitter, no X, né? Sua situação infelizmente essas plataformas fazem pouco caso com a nossa situação, no meu caso, por exemplo, a minha página foi hackeada no Facebook no dia quatorze de julho, a empresa, a Meta só me devolveu a minha página na semana passada e mesmo assim cheia de restrição, de conteúdo inapropriado, monetização suspensa, num Shadowban, o meu material, por exemplo, a Meta, se você digitar no meu do Facebook, por exemplo, ou historiador, você não acha a minha página antiga, só acha a página nova, por quê? Porque estamos lá em um Shadowban e eu já entrei em contato com eles, eles estão dizendo que aos poucos vão liberando lá as coisas que eles estão checando ainda e realmente das oito notificações que a gente tinha lá, seis já saíram, só estão duas, né? A página não está sendo recomendada neste momento no Facebook e também a gente não tá tendo ali, por exemplo, é a monetização do que a gente chama de anúncio em stream, que é tipo a monetização que acontece dos vídeos do YouTube também, então eu queria pedir que vocês compartilhassem esse material, deixar aqui, como eu já disse, a minha solidariedade ao nosso amigo Pedro Zambarda aí, lamentavelmente ele também teve a página dele hackeada, só quem faz um trabalho sério como a gente faz aqui, sabe como é importante ter um veículo de comunicação pra gente poder tá divulgando o nosso trabalho e agradecer a todo mundo que tá aqui diariamente na Filha Democrata, acompanhando o programa do Pedro Zambarda, acompanhando o meu programa também aqui, dia de segunda, quarta, sexta, acompanhando o programa do Sérgio Hoff, que acontece segunda e sexta noite, tem muita novidade vindo na Filha Democrata ainda, nesses primeiros meses de 2024, vai ter programa pra o público feminino, pra o público masculino, pro público do esporte, pro público gamer, pro público que gosta de entretenimento, de reality shows, a gente vai ter também aqui e aos esse é um vídeo, gente, do Carlito Neto aí, prestando solidariedade comigo sobre a invasão hacker, que o Drops de Jogos sofreu recentemente. Carlito teve a página dele hackeada e o Carlito, ao contrário de nós aqui do Drops, o Drops não ganha um centavo com o Facebook, tá gente? O Facebook, na verdade, nós gastamos dinheiro nele e ele é uma página que essencialmente a gente usa pra divulgar o nosso site, a gente ganha dinheiro indiretamente, na verdade, com a divulgação dos nossos artigos, com nosso site, que tá monetizado, mas o nosso Facebook não está monetizado. O caso do Carlito é diferente, ele tem uma página, a Folha Democrata, que é o jornal da onde ele está falando que eu sou orgulhosamente, eu sou um dos editores, é um canal no YouTube com 70 mil inscritos e a página dele no Facebook também tem 70 mil inscritos e é monetizada. Carlito foi lesado, sem nenhuma explicação do Facebook, sem nenhum diagnóstico mais concreto, sem nenhuma linha de comando, uma linha de atendimento aos produtores de conteúdo direto, nada. que a gente possa realmente conversar e tirar as dúvidas. O Carlito faz um trabalho de política, meus queridos e minhas queridas, ele faz um trabalho de política à esquerda. No mesmo dia que o Drops de Jogos foi hackeado e o Drops de Jogos volta a dizer, é uma página com 6 mil likes no Facebook que não gera um real de receita. No mesmo dia, o youtuber Jones Manoel também perdeu o controle da página dele. E o Jones é um cara com quem eu nem converso tanto, o Jones e o Carlito inclusive não, não há nenhuma simpatia entre eles. O Jones é um militante comunista. No mesmo dia que a minha página tirada da minha moderação, o Jones Manoel, que é um cara grande também no Facebook, perde a página dele e eu acredito que o Jones também tenha monetizado a página dele. Esse ataque, meus queridos, ele é coordenado. No meu caso, tem um caso adicional que é o seguinte, eu não preciso nem ter muitos seguidores. Eu faço parte, além de eu me posicionar à esquerda, eu sou um jornalista que o pessoal classifica, eu não gosto muito dessa designação, mas eu sou o que o pessoal fala que é jornalista investigativo. Eu não sou um cara que fica replicando informação, eu não sou um cara que fica fazendo sensacionalismo de informação na internet, eu sou literalmente o repórter pé no barro, como o meu amigo Vinícius Segala, como a Amanda Aldi, que eu conheço também, nós trabalhamos juntos no Intercept, como inúmeros repórteres de grandes jornais, nós somos pessoas que vamos atrás da fonte primária de informação e muitas das minhas matérias acabaram incomodando gente muito poderosa. Então, o Drops de Jogos, ele está virando alvo por conta de eu, da minha pessoa, eu como jornalista, como editor-chefe, por eu estar fazendo, inclusive, um trabalho bom para a indústria de games, que é um trabalho crítico, é um trabalho que vai direto ao ponto, é um trabalho que vai atrás das informações para melhorar esse mercado. eu estou sendo penalizado porque não temos uma regulação, porque o PL das fake news não passou, nós não temos uma regulação e um pagamento justo para produtores de conteúdo, além da transparência dos algoritmos. Nós não temos isso aqui no Brasil e nós não temos, na verdade, isso no mundo. Há discussões sobre regularização na Europa, há discussões no Canadá, o Canadá chegou a penalizar, meus queridos e minhas queridas, isso é uma coisa que afetou Drops de Jogos também no nosso site de notícias. O Canadá foi penalizado e foi tirado ao alcance dos sites de notícias. Quando o Google Search começou a dar problemas, eles entraram em acordo com o governo canadense e agora retomaram a publicidade das notícias. Há embate sobre regularização na Austrália e há embate sobre regularização também, questionamento sobre essas big techs no próprio Estados Unidos. Na China, o Facebook não entra, porque eles têm uma rede social somente deles. E aqui no Brasil, como entram redes sociais de outros países, nós ficamos literalmente na mão de empresas que realmente não atuam no nosso país. Então eu pretendo nesses vídeos, esses vídeos não são exatamente sobre videogames, é sobre o meu site de videogames que sofreu um hackeamento e uma censura, eu pretendo ampliar um pouco esse debate a respeito das big techs. Porque quando a gente sente na pele, gente, o prejuízo, o Carlito sentiu muito mais ainda o prejuízo. Ele ficou desde julho do ano passado, praticamente seis meses, sem nenhuma receita nas atividades dele do Facebook por conta desse mesmo tipo de hackeamento, que na minha opinião é feito por grupos organizados. Há uma ordem, sim, de censurar, e não interessa que eu tenha poucas visualizações no vídeo, não interessa que o Carlito tenha mais visualizações no vídeo, que nenhum dos nossos engajamentos sejam comparáveis a muitas emissoras, que inclusive apoiam esses grupos extremistas que fazem ataques em bando no Twitter. Por que que vocês acham que estão judicializando tanto as redes sociais? Porque tem gente abusando. O correto seria eu judicializar essa questão também. Mas eu tô levando aqui a público o que tá acontecendo pra que vocês tenham noção que vocês que estão aí nas redes sociais, às vezes por estarem próximos de mim, vocês podem ser alvos. O que tá acontecendo comigo não é exclusividade minha. Acontece com pequeno, acontece com grande, aconteceu com o caso do Gamer Antifa que nós denunciamos. Foi o único veículo que denunciou que seguidores do Gaulês, próximos do MBL, derrubaram um perfil no Twitter. Um perfil comunista de esquerda. E muito direitista fica falando em liberdade de expressão e protege o Facebook. E protege as grandes corporações. Protege as big techs que faturam inclusive em cima dos discursos de ódio, que faturam inclusive em cima de notícias inventadas, que não tem critério a respeito do alcance das notícias, não sabem não, eles sabem como fazer isso. Mas não querem cortar o alcance porque eles estão ganhando dinheiro em cima de polêmicas, em cima de brigas, em cima de fraudes que são divulgadas nessas redes sociais. Existem verdadeiros sistemas de fraude que prosperam graças às mídias sociais e um investimento financeiro que existe por trás disso tudo. O que aconteceu com o Drops de Jogos não é exclusividade com o Drops de Jogos. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você que está me acompanhando aqui. Quero agradecer também ao pessoal do Quebrando Controle, ao CalToc também que manifestou solidariedade no caso. Vou voltar nesse assunto mais vezes. É um assunto que eu cubro. E uma curiosidade de vocês, eu conheci o Mark Zuckerberg, eu vou até atrás dessa informação, eu devia ter me preparado antes de gravar o vídeo, mas eu conheci o Mark Zuckerberg lá atrás, quando ele fez uma coletiva de imprensa em 2008. Eu acho que é essa a data que eu me encontrei com ele. Eu só estou checando realmente a data para não falar nenhuma besteira para vocês. Isso foi em 2018 ou 2019. E o Facebook não era grande. O Facebook era uma rede social, foi em 4 de agosto de 2009, acabei de achar a data. Era uma rede social que tinha começado com o botão like. E o Zuckerberg era um cara formado em psicologia. Ele sabia que a interação do like faria toda a mudança na internet. E ele criou uma rede social potente, que dominou todas as outras por um tempo e continua muito relevante hoje, sobretudo no Instagram. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, galera. Cuidem-se, cuidem dos seus e fiquem atentos a respeito das Big Techs, gente. Até mais. Tchau, tchau.